Há três dias da Páscoa, o movimento foi grande no Mercado Central de Belo Horizonte. As atenções todas voltadas para o almoço, né? Mas quem foi às compras dos últimos itens precisou pechinchar? Corredores cheios no Mercado Central. O movimento, claro, era maior nas peixarias. Muita gente de olho no melhor piscado para o delicioso almoço da Sexta-feira da Paixão. E mais do que qualidade, o consumidor queria... Preço. Qualidade e preço. Tem que ser os dois. Na tentativa de atrair os clientes e diminuir o estoque, nada melhor do que ofertas. O bacalhau do Porto, que era vendido R$ 84,00 o quilo, hoje custava R$ 74,80 o quilo. Melhorou um pouco, porque caiu um pouquinho, né? Já saiu na vantagem de deixar para comprar na última hora. Deixar sempre para a última hora para poder comprar com descontozinho, né? Os descontos no quilo do peixe podem chegar a quase 40%, segundo uma pesquisa do site Mercado Mineiro, realizada na última semana. A gente tenta dar um descontozinho, pagamento. Vai facilitando? Vai facilitando. Não pode perder a venda? Exatamente. Mesmo com descontos, a dona Rosa decidiu deixar o bacalhau fora do cardápio. Levou para casa o filé de tilápia, que está R$ 10,00 mais barato o quilo. O almoço da sexta-feira santa já está pronto? Já está pronto, está garantido. Eliminei o bacalhau. Pela primeira vez. Em tempos de crise, o brasileiro, mais do que nunca, só pensa em economizar. Pelo menos é o que revela também uma pesquisa da Federação do Comércio de Minas Gerais para a Páscoa deste ano. 81,7% dos consumidores entrevistados pretendem pesquisar antes de encher a cesta. Outros 53,7% pretendem levar menos produtos para casa e, principalmente, mais baratos. Mais por menos. Ao invés de um único ovo, a Aparecida montou uma pequena cesta repleta de diversos chocolates. Economia de pelo menos R$ 30,00. Eu preferi comprar isso aqui, que vai mais bonitinho, cabe várias coisas aqui dentro e fica mais barato, né? Boa ideia, Aparecida. E nós voltamos com imagens ao vivo da BR-356. Caminho de quem sai de Belo Horizonte em direção ao Rio de Janeiro, as cidades do interior do estado. Trânsito intenso, muito intenso no local, mas flui bem. Vamos agora com outras informações, com Augusto Medeiro, que vai falar também sobre a 381, que enfrentou um trânsito, teve um trânsito muito lento hoje. Pelo menos dois acidentes foram registrados, né, Augusto? Você tem aí outras informações para a gente, né? Olha só, o condicionamento que a gente acompanha aqui na BR-356 se repete neste momento também na 381. Continua o condicionamento na saída para o Espírito Santo. Informação que saiu agora há pouco, dada pela Polícia Rodoviária Federal. E pela manhã, dois acidentes na região de União. Aconteceu lá dois acidentes, um no quilômetro 404, André, deixou aí, esse acidente deixou uma pessoa morta e outros dois feridos. Logo depois do quilômetro 404, um outro acidente com duas pessoas mortas e outras três feridas, entre elas uma criança que foi encaminhada de helicóptero para o Hospital João XXIII, aqui na capital. A situação neste momento, na BR-381, realmente igual à que nós acompanhamos na imagem. Mais uma vez, eu repito, informação da Polícia Rodoviária Federal, que acabou de divulgar no Twitter ali, da Polícia Rodoviária Federal. André, acença para o motorista, né, nesse feriado prolongado. É isso aí, obrigado pelas informações. Boa noite para você, viu, Augusto? Boa noite. E a nossa edição de hoje termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Band e as notícias do Brasil e do mundo. A gente volta amanhã com vocês, às 10 para 7. Boa noite.